Olá, tudo bem? Bom, para entender o conflito da Ucrânia, é preciso jogar luz num personagem sobre o qual pouco se tem falado. É o bilionário Ior Kolomoisky. Ior Kolomoisky, ele detém uma das maiores fortunas do mundo e é o segundo, o primeiro ou segundo homem mais rico da Ucrânia. Ele nasceu naquele país do leste europeu, mas tem duas outras nacionalidades. Ele é israelense e chipriano. O país deste personagem estranho, sinistro, na verdade, é o dinheiro. O Kolomoisky é dono da emissora de maior audiência na Ucrânia. Um mais um, que tem uma influência lá muito maior do que tem, por exemplo, a Globo no Brasil. E ele também tem negócios de mineração. E a área de mineração, que é mais, vamos chamar assim, rica lá da Ucrânia, é justamente o leste, onde ficam as províncias de Donetsk e de Lugansk, que querem se tornar territórios livres, ou independentes, isto depois que a extrema-direita ascendeu no país. O Zelensky, ele era um comediante conhecido na Ucrânia e teve, foi empoderado, se tornou ainda mais popular. O Kolomoisky, ou a emissora do Kolomoisky, criou um seriado chamado Servo do Povo. É o mesmo nome do partido do Zelensky. E então o Zelensky, neste seriado, ele interpretava um professor que faz um discurso em sala de aula sobre corrupção. E este discurso, ele é gravado por um aluno, isso na ficção, e viraliza. O Zelensky, então, de um professor desconhecido, acaba se tornando presidente da Ucrânia. A série acaba alguns dias antes da eleição na vida real, em que o Zelensky se elege pelo Partido Servo do Povo, o mesmo nome, como disse, da série, com 70% dos votos. Na Ucrânia, todos sabem a ligação do Zelensky com o Kolomoisky, embora ele diga que tem uma atuação independente. O Kolomoisky está por trás, ou é conhecido, está por trás, mas é conhecido, é público na Ucrânia, que ele financiou grupos de extrema direita que participaram ativamente daquilo que foi conhecido como Revolução da Eino Maiden. Euro por conta da Europa, Maiden por conta da praça lá de Kiev, onde ocorriam as manifestações. O Kolomoisky foi chamado, em 2007, 2008, pelo Putin de bandido. Isso porque o Kolomoisky tinha negócios com um amigo do Putin, chamado Roman Abramovic, todos conhecem, que é o dono Chelsea, colocou à venda agora o clube de futebol por conta das sessões, das sanções, né? E o Abramovic teria sofrido um golpe do Kolomoisky, que resultou num prejuízo para ele de centenas de milhões de dólares. Alguns falam em 200, outros falam em 2 bilhões de dólares. Mas o Kolomoisky é fundamentalmente um militante anti-Rússia. Ele financia, como eu disse, alguns grupos de extrema direita, grupos armados, milícias, entre elas o chamado Batalhão Azov. Hoje o Kolomoisky vive na Suíça, enquanto o seu país sangra, enquanto muita gente morre. Portanto, há sangue nas mãos deste bilionário. E é preciso jogar luz sobre ele. É preciso conhecê-lo mais, saber exatamente o que ele fez na Ucrânia, e entender que existe financiamento para aqueles que expõem, ou aqueles que vivem, aqueles que militam fundamentalmente em cima do ódio, aqueles que estimulam o ódio na população ucraniana. Os batalhões, ou as milícias financiadas pelo Kolomoisky têm como inimigo os moscovitas. Existem vídeos dessas organizações em que adolescentes falam que estão sendo treinados para exterminar os moscovitas. Não se trata aqui de defender nenhum lado, nem outro, neste conflito que precisa acabar. Mas de expor as razões, ou de expor uma atuação que claramente resultou no empoderamento na eleição do Zelensky. Muito obrigado pela audiência. Eu sou Joaquim de Carvalho e volto sempre que houver notícias para comentar. Um abraço a todos e até mais. Obrigado. Obrigado. Obrigado.